Eu acho que ele foi mais pra infeliz do que desrespeitoso. Eu entendi muito bem a analogia que ele fez. Acho corretíssima. E acho que, assim, o torcedor do Corinthians, que acha que pra um profissional, qualquer que seja o profissional, pode ser jogador, treinador, massagista, que o cara tem que preferir o Corinthians do que o Liverpool, é um alucinado. Com certeza, pô. É um alucinado. Entendeu? Se você perguntar em off pra qualquer pessoa que veste a camisa do Corinthians e ganha dinheiro pra isso, claro, todo mundo vai falar que prefere o Liverpool. Mas acho que ele poderia ter feito uma analogia sem envolver o futebol. Poderia envolver, por exemplo, uma coisa que o chefe não tem intimidade, a culinária. Olha, eu gosto de comer picanha maturada todo dia, mas eu não como. Olha, eu gosto de morar numa cobertura de frente pra praia, mas eu moro... Mas aí, essa analogia ia estar errada com o salário que você ganha aqui, irmão, você pode comer todo dia pra morar na cobertura que você quer. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, enfim, eu acho que quando envolve a paixão, você perde a razão, você perde a lógica. Agora, eu, com meus 25% de timão, líder do campeonato, chupa, todo mundo aí. Eu coloco a razão antes, eu entendi o que ele falou. Ele foi desrespeitoso na minha ótica, sabe por quê? Então, sai do ambiente do futebol. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver se alguém do SBT tem a coragem de falar o seguinte, queria estar na Globo, mas não estou. Eu quero ver. Você sabe que esse movimento, ô Barã, sabe que esse movimento, ele acontece com mais naturalidade hoje do que no passado. Você vê, por exemplo, humoristas, Tata Werneck, Fábio Pochá, Danilo Gentili, brincarem com essa situação... Da concorrência, né? Da concorrência... Virou... Por exemplo, hoje em dia... Só serve para escudo de humorista ali. Mas hoje em dia... O humorista é um escudo para isso, cara. Acontece uma coisa hoje na... Por exemplo, na Globo, que é a maior emissora do nosso país, gosta de você ou não, com os problemas que ela tem ou não. Hoje, por exemplo, você vê os programas se zoando. Se zoando. Tem profissionais que isso, né? Isso a Globo não mostra, isso a Globo não gosta. Até a própria Globo faz isso aí já hoje em dia. Vê essa liberdade para os caras. O próprio Big Brother consagrou o Rafael Portugal, depois a Dani Calabresa, e depois aquele humorista que trabalhava com o Pochá. Paulo Vieira. Paulo Vieira, maravilhoso. Então hoje isso é mais comum. Mas eu entendi o que você falou. Acho que ele... Ele poderia ter usado outro. Eu entendo isso. Mas o corintiano, apaixonado, e eu não estou aqui para comentar o amor de ninguém. Eu já amei errado várias vezes. Eita. Eu acho que ele poderia ter usado outro exemplo. Mas eu entendi. Mas dá para entender. E agora a torcida acontece também no Flamengo, acontece no Corinthians. Impressionante. Quando a torcida quer xingar o time ou xingar o treinador, fala o nome de uma outra pessoa. Por exemplo, hoje é o Roger Guedes. Hoje, se você quer ofender o Corinthians, você xinga o Roger Guedes. Porque ele colocou o Adson, que é um menino que é muito bom, inclusive. Meteu o gol. Fez o gol e entrou mal, entrou nervoso. Entrou muito mal. Errou. Quatro passos na sequência ali. Ali? E aí os caras... Roger Guedes, olha. Que nem no Flamengo, os caras gritam o nome do Mister. A todo momento. Gritaram ontem também. Mas o Roger Guedes é diferente, Alê. Roger Guedes vive uma fase assim. O Roger Guedes chegou na teoria de graça, mas no futebol não existe nada de graça, né? Porque até o cara que está desempregado, ele cobra a luva, que é aquele prêmio pela assinatura do contrato. E consta no balanço oficial do Corinthians que essa lua foi de 16 milhões e 400 mil reais. Então foi esse o investimento que o Corinthians fez para ter o Roger Guedes. Além de um salário alto na casa dos 800 mil por mês. Roger fez uma boa temporada passada, meia temporada passada, né? Chegou na metade do ano, foi legal. Só que em todos os períodos antes do Vitor Pereira, a gente tinha técnicos subservientes em relação ao Roger Guedes. Os caras não tiravam ele porque tinham medo. Os caras deixavam ele jogar os 90 minutos. A contribuição dele dentro de campo era bem pequena. Com o Vitor Pereira a coisa mudou, Alê. O Vitor não está nem aí se o Roger tem moral, se ele vai fazer bico. Eu quero que o cara jogue. Como a maioria dos estrangeiros, né? Pois é. E aí o que acontece? Nos últimos cinco jogos, o Roger Guedes ficou três no banco sem nem sair. Ele não entrou no jogo do domingo com o São Paulo. Não tinha entrado no jogo anterior contra o Boca e contra o Deportivo Cari na Colômbia. E aí o Roger Guedes, que já é um cara egoísta, é um cara que pensa só nele, deve estar com o bico do tamanho da marina do Barão, entendeu? É porque antes ele fazia esse showzinho. Não dá pra ser tão grande assim. Ele fazia esse showzinho, ou pelo salário alto que ele tem, ou pela moral que ele tem, o treinador colocava ele pra jogar. Agora, ele faz o showzinho e só vai se afundando. É daí pra não trocar de roupa. Eu gostei muito do que o Victor Pereira falou. Juro por Deus. Porque a gente já tem falado aqui que o Roger Guedes é meio malão. O Alen sabe mais do que a gente tem contatos lá. É o seguinte, o cara é mala, o cara é estrelinha. O cara falou que só quer jogar na esquerda, não aceita jogar em outra posição. Se o técnico quer colocar, é a opção do técnico, beleza, ele quer jogar. E eu acho que ele foi muito bem. A torcida gritou, Roger Guedes, o Adson que entrou no lugar dele, foi bem no jogo, fez o gol de empate. O Chris cresceu no jogo. Eu achei que o Roger Guedes deveria ter entrado ontem no jogo. Só que a gente não sabe os bastidores do negócio. E o Victor Pereira, eu achei que ele foi muito bem. Ele falou assim, cara, querer não é poder. Eu quero treinar o Liverpool e não vou treinar. É isso que ele quis fazer uma analogia. Eu tenho que merecer estar no Liverpool. É isso que ele quis dizer. tchau, tchau.